Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hoff, já sabe, já deixa, deixa aquele likezinho no vídeo, sim, se inscreve no canal, rapaz, gente, vou usar o nosso off-frame, vou ficar conversando também um pouquinho, eu tô jogando um outro jogo aí, gente, chamado Rays of Kingdoms, muito bom, viu, é um jogo de PC celular, eu tô fazendo umas lives dele também, mas jamais a gente vai largar o nosso off-frame, tá, não se preocupa não, tá, jamais, eu vou voltar a combater com mais conteúdo aí, não só desse jogo, mas também, mais o off-frame também, beleza? Bom, antes de mais nada, convidar você a participar nas nossas lives, tá, então assim, o nosso off-frame, sempre eu vou ter a livezinha aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, então se você quiser colocar nas nossas lives, precisa de clã, farmáias, abrir relíquia, das 18h e 23h, beleza? Sempre esse horário eu vou estar no off-frame, menos do domingo, beleza? Segunda sábado eu vou estar no off-frame e domingo de boa, antes desse horário que você me vê na live, eu tô jogando outros jogos, show? Então, combinado assim, das 18h e 23h, nosso off-frame tá no nosso coração aí, mas eu tô jogando outro jogo também bacaninha, se você quiser conhecer esse outro jogo, só entrar na nossa live agora, de manhãzinha mesmo, tá? Eu tô fazendo uma live lá patrocinada e quando der eu faço uma live mais cedo desse joguinho aí, muito bom, rapaz, vale a pena, tá? Agora voltando aqui pro nosso, só pra você não ficar assim, me ver jogando outro jogo, será que o Dan vai parar de jogar off-frame? Jamais, off-frame mora no nosso coração, show? Então sempre às 18h e 23h, nossa off-frame aí, porrada nele. Bom, chegou aí segunda-feira, então como sempre a gente vai passar aqui, a gente vai visitar vários NPCs e vamos ver o que tem interessante pra pegar, show? Então assim, o que a gente precisa pegar, aqui ó, essência de aço, tá? Ó, vou pôr aqui essência de aço, fragmento de rivens, fragmento de rivens... É que sempre, o pessoal fala, o Dan, mas sempre precisa falar isso, é que é assim, né? É, tem pessoas que são já mais antigos off-frame, sabe, conhece tudo isso aqui, mas o pessoal mais novato não, né? Então só o pessoal ficar de ciente que a gente vai usar, beleza? Ó, então tem aqui ó, essência de aço, fragmento de rivens e garra de patos, tá? Essência de aço, você vai fazer o que com isso aqui, ó? Você vai ter que liberar todos os planetas, beleza? Você libera todos os planetas, que é isso aqui, ó. E faz a jornadinha também, nova guerra, da limã, faz tudo, 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 tudo. Tinha dúvida? Enquanto não aparecer esse alertinha aqui de arbitragem, você não liberou ainda o... Ah, o Steel Path, beleza? E aí, qualquer coisa que você clica aqui, ele mostra o que tá faltando, show? Também temos aqui, né? Oxe, cadê? Eu tava digitando? Sumiu? Ah, a primeira... Aqui ó, fragmento de rivens, mata em rivens e rivens, na semana você vai gastar só 30, show? Você vai gastar 30 na semana. E por último aqui, guarda e patos, onde você encontra isso aqui? Bem simples, tá? Você vai matar o boss de dúvida, aqui em dúvida, show? Matando ele no Steel Path vem 15, matando no normalzinho vem 10, show? Então vamos lá. Eu vou fazer primeiro o seguinte, que vou gastar já logo nossos fragmentos de rivens, aqui na terrinha, tá? Vigilho de ferro, e aí a gente vai dar uma olhadinha lá. Sempre eu gasto... Porque não tem onde gastar sem ser aqui, tá gente? Por enquanto, a gente vai gastar aqui 30 por semana. Até o dia que é de aí, cismar de a gente fazer algo diferente com isso aí. Tá? Vamos lá. Então vai ter um NPC chamado Paladino. Fez a corrente de rivens, você já libera esse acampamento aqui, tá? Ah, um detalhezinho. Os mods danificados, se você quiser pegar eles aí pra coleção, só vir nessa maquininha aqui, tá? Tem um monte aqui ó, tudo danificado, tá? Tirado do jogo, mas tá aqui pra quem gosta de colecionar como eu. Tá nesse lixão aqui. Show? É só você entrar e sair daqui, né? Então, tem que ir no cantinho. Vamos reto ali ó. Na casa do Paladino. Pegar nossos rivens aleatórios e também curva. Toda semana cola aqui, não deixa passar não, tá? Olha lá. Vou pegar um riven aqui de boa. Uso 10 fragmentos de riven e compra aqui. Temos de pistola e mais um outro aqui. Ó, tudo isso custa 10 fragmentos de riven, tá gente? E aproveito também e pego aqui ó, uma... As 30... Quantas é? Eu pego cuba. Quantas cubas eu peguei aqui? 35 mil cubas, tá? Isso aqui é bom pra poder não só construir algumas coisas, mas também pra você tá rodando os rivens. Show? Bom. Falando de riven, né? Então a gente vai lá visitar o nosso tenshin. O tenshin a gente troca a essência de aço. E também no tenshin, gente, que foi no sindicato neutro aqui, você vai encontrar com ele ó. Sindicato neutro. Você encontra com ele aqui, em cima ó, tá? Os adaptadores pra deixar... Colocar arcano na sua arma principal e na sua arma secundária. Rapaz, ontem eu fiz uma live, sabe que hora? Foram 15 horas de live desse jogo que eu tô fazendo pra vocês aí. Joguinho legal, cara. Eu achei legal que é assim, né? É... Dá pra você jogar no celular também. Isso, é muito bom. Vamos lá. Pegar o nosso percurso de aço aqui. Ó, tem mais um riven aqui, gente. Eu não gasto com ele, porque gasto quase uma hora e meia, duas, tá? Pra pegar esse excesso de aço. Mas temos aqui ó... Se eu vou deixar o 10, tá? Aqui eu gasto... Eu deixo os nossos adaptadores. Aproveito isso aqui ó, porque é baratinho o 20. Isso aqui, gente, é pra poder pegar um riven que é meio chato de abrir. Você usa isso daí. Belezinha? Bom, só tem um riven ali. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar... A gente vai pegar garra de patos. Show. A gente vai lá na... Na... Nos dormitórios. Você pode vir aqui ó. Você pode vir aqui em Zaniman. Tá nos dormitórios também. Ou se quiser, pode vir aqui ó. Ó, dormitórios, tá? Beleza? Ou você pode vir aqui ó. Tem dormitório também. E aqui a gente torra... Torra? É. Então a gente torra, né? A gente vai torrar a nossa garra de... Pafos, né? Patos, Pafos, sei lá. Que... Com a Acrytis. É um NPCzinho aqui. E é nela que você pega a parte do Culebro também, tá? Então, rapaz, esse Culebro aqui ó. Personagem top, cara. Você que tinha iniciado no Warframe aí. Esse bicho aqui é muito bom, cara. Vale a pena, tá? Eu fiz um vídeo sobre ele. Pra início eu vou trazer na semana, gente. Mais vídeos sobre builds. Eu vou trazer vídeos de builds pra vocês, tá? Vamos lá ver mercadorias. Com a Acrytis. Temos aqui mais um Riven. Custando 15 garipatos. Em média, gente. Você gasta uma... Ó. Tá vendo? Esse aqui não vale a pena fazer isso aqui, não. Curvas também. É, aqui, cara. Na verdade, essa semana aqui tá fraca, hein? Essa semaninha aqui tá meio fraco, cara. Bom, se você quiser pegar um Riven. É melhor você pegar esse Riven aqui. Do que você ir lá. Pegar com o nosso Tenjin. Que aqui você fazer uma hora... Uma horinha você pega, entendeu? Já se farma em dúvida e tudo bonitinho. Show? Mas não tem nada interessante não, tá? Só tem um Riven aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai partir lá pra ver os fragmentos de Riven, tá? Porque... Oh, fragmentos de Riven. Fragmentos de Arconte. É. Lembra? Antigamente, os fragmentos de Arconte, você pegava lá no Cal, né? Porque você pegava um. Agora tá tudo em Sanctum, tá? É aqui, ó. Aqui a gente vai ter o quê? Essa semana aqui a gente vai ter um alertinho aqui. Certo? Ó. Essa chance vai aumentando conforme você... Que essa semana passada eu peguei ele formado em tal. Se eu não pegar essa semana, você vai ganhar 40%, tá? Então a gente vai matar o Lobo aqui. Resgate. Aqui temos a defesa. E também temos aqui ele direto. Isso aí dá pra fazer aqui, cara. Resgate. Defesa. Dá pra poder fazer com o Lervo, mas aqui... Hum... Deixa eu ver o que eu faria aqui. Eu usaria o Frost. Nas três missões. Vai ter umas mudanças na parte do gelo, gente. Vai vir mais forte aí, tá? Vai vir umas coisinhas bacanas pra vocês aí. Show? Aqui é de boa, tá? Então aqui, fez a missãozinha, você ganhou um desse. Agora vamos falar um pouquinho lá. Onde tá todos os nossos fragmentos. Que é aqui, o que a gente tem que fazer? Gente, você que tá começando a jogar Warframe, tenta fazer o máximo possível a jornada até liberar as tanques, tudo, tá? Isso aqui é muito importante. Até pra você conseguir deixar suas builds mais fortes. Porque esse fragmento de arconte, você coloca no seu personagem. Você dá mais energia pra ele, mais armadura. Então a gente vai ter muita build aí usando esses fragmentos. Show? Vamos lá. Chegou aqui. Certo? Primeiro que eu vou fazer aqui, ó. Já vamos gastar os nossos... Tem um passarinho louco aqui? Tá fazendo... Esse cristal aqui, gente, ó. O fragmento. É pra que faz um cristal, né? Ó, tesouro brilhante. Sempre tá no cal. Agora tá aqui. Beleza? Eu compro aqui o amarelinho. Não tem mais no cal. Ó, o do ar aqui. Aí eu peguei os pontos de reputação. Tá, ele gastou 30 mil pontos de reputação. Aí eu vou aqui embaixo. E eu vou trocar por voca. Nem faço mais missõezinhas aqui, ó. Oxe, passei direto. Aqui, ó. Eu venho aqui, ó, com o nosso void. Certo? E ponho aqui, ó. Trocar por voca. Mas é aqui mesmo, ó. 60 desse. Tá? Ó, porque acontece, ó. Tendo aqui, eu tenho... Como eu sou mais de 30 mais, então eu gasto... Ele pede 30 mil, né? Então eu já tenho o suficiente aqui. Eu venho e troco por voca. Certo? Vai. Resgatar. Tá? Então esse tipo de cristal já vem meio que pago. Por que acontece? É a missãozinha que a gente fazia no carro, que demorava aqui 15 minutinhos, que é chata, né? É, eu sei que é chata no carro. Mas agora não tem mais aqui não, tá? E agora que vem o pulo do gato. Seguinte. Aqui, gente. A gente vai pegar o quê? Nós vamos... Nós iremos, né? Nós iremos aí. Nós... Desculpa, vamos confundir. Nós... Nós vamos, né? Não. Rapaz, tô ficando meio burro. Bom, vamos pegar aqui. Agora vamos... Peraí. Eita. Nós iremos. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Vamos lá. Celoneta, tá? Então a gente tem aqui... Deu branco, cara. Então, assim, se você não estiver muito forte, faz a missãozinha aqui, tá? Então você tem 5 vezes... Faz 5 missões aqui. Agora, nossos arcanos lendários sempre vão vir aqui. Beleza? Antes não vem mais aqueles arcanos lixo, não. Show? E tem a chance de vir em forma de tal. E assim vai. O que que acontece? Aqui, você faz 5 missões. Você vai pegar uma dessas recompensas. Beleza? Então aqui você tem a chance de pegar 5 fragmentos de arconte. Agora, o que você faz? Guarda 2 desse. Se você for mais forte, né? Guarda 2 desse por quê? Você faz aqui 3, né? 3 missões. Guarda 2 pontos desse. Aí você vai vir aqui em cima. Cadê? O nosso Lloyd aqui em cima. Aqui, ó. Ali, ó. O Necraloid. Tá? E aqui tem o pulo do gato, tá? Essa semana aqui, cada pessoa se sente um do outro, tá? Eu teria que escolher entre o Dream. Com certeza eu vou vendir o Dream, tá? Então eu pegaria o meu Dream. Aqui temos aqui, ó. Essa arma aqui é horrível. Ai, ai, ai. Acho que eu iria com essa arma aqui da... É, acho que eu iria com essa arma interessante aqui, cara. Talvez só a... Sarofang, hein? É. Aí eu... Acho que eu vou vir de o Dream. Né? Acho que eu ir com o Dream. Vou conviver com essa arma. Ah... Catabolista. Ótimo com ela. Então eu vou fazer esse combo aqui, tá? O que acontece? Como funciona isso aqui, ó? Vamos fazer um tour pra vocês, tá? Então eu tô pedindo aqui, ó. Catabolista e Sarofang, tá? Então é o seguinte. Eu venho aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Porque as pessoas perguntam como funciona, né? Vou no Arsenal aqui. Isso no meu caso, tá, gente? Pra você pode ser também parecido. Vamos ver se eu tenho alguma... Aqui, deixa aberto, ó. Ela... Não, na verdade eu posso pegar até o Dream, né? Pera aí. Opa. Equipamento Arsenal. Ele tá pedindo o Dream. Então eu vou vir e pedir o Dream, né? Deixa eu mudar aqui. Eu já tenho ela prontinha. Cadê o Dream? Ok, o Dream, certo. Aqui. Essa arma que ele pediu aqui. Essa aqui. Não, essa aqui não. Tem bastante arma, né? Aí o que eu tô fazendo? Buildando todas as armas, né? Não tem jeito. Eu tenho que buildar tudo. Deixa eu pegar aqui. Cadê a nossa arminha? Esqueci o nome dela. Mas eu acho que... Segundinho aí. Segura a periguita aí, vocês. Aqui, ó. Essa arma aqui. Catabolista, né? Essa aqui é a catabolista lá. Catabolista. E a Sarofang, né? Só pra você ver uma coisa aqui, ó. Sarofang. Sarofang. Beleza? Ó, eu tô com a estreita, mas ele pediu. Agora se eu voltar aqui, ó. No nosso Necaloide. Olha aí. Foi as três bolinhas, certo? Preste atenção nisso aqui, gente, ó. Se eu tivesse par de ter isso aqui. Como eu tiro isso aqui? Deixa eu tirar o texto aqui. Pera aí. Aí, pronto. Já foi. Ah, rapaz. Aqui, ó. Pronto. Ó, voltando aqui, tá? Olha aqui. Já vendo essa barrinha aqui, ó? Como eu tô com três itens. Quatro itens, né? Que ela pediu, tá? Ele, né? Eu já tô aqui, ó. Então eu já garanti uma, duas, três recompensas. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem, ó. Uma, duas, três. O que tá pedindo aqui, ó? Mais duas, né? Então o que tem aqui, ó. Ó, lembrando que eu tô no Elite, tá, gente? Ó. Se eu tirar, tá? Então eu tô no Elite. Beleza? Ó, se eu tirar do Elite, ó. Aqui em cima, ó. Pode ver que eu só ganho duas recompensas, tá vendo? Nem chegou na terceira. Então, você tem que fazer a primeira vez, normal, pra depois você fazer no Elite. Fica mais difícil, tá? Que isso aqui, ó. Ó que interessante aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Se eu tirar pra você ver isso aqui, ó. Primeiro, né? Ó, extermínio. Ó lá. Os inimigos causarão menos 15% de dano e receberão mais tal, tal. Certo? Se eu ativar, além disso aqui, ó. Olhos vendados. Os inimigos só sofrerão danos se um jogador estiver em um raio de 15 metros, tá? Então tem que ser milizinho aqui. Aí eu tenho aqui. Todas as habilidades serão desativadas até que 50 inimigos sejam eliminados. De boa. Conjurabilidade causarão 5 de dano a você. Também de boa. Reduzirá a duração da habilidade. Ah. Pra Ildirin é de boa, tá? Isso aqui que atrasa recarga os escudos. Não, pra Ildirin não dá, tá? Então pode perceber que aqui, ó. Se eu tirar do Elite. Minha recompensa é uma, duas, três. Né? Três. Pode servir em três segmentos. De Arconte, tá? Mas se eu ativar aqui. Vem cinco. Um, dois, três, quatro. Esse aqui não vale a pena não, tá, gente? Por isso que eu deixo um desativado. O que é? Vósforo. O que é Vósforo? Você troca com o Necraloid lá? Com o Lloyd, desculpa. Como se derrete os arcanos e ele vira isso aqui. Show? Basicamente é isso, tá, gente? Então essa semana que eu vou estar fazendo aqui. Com essa bíbliazinha aqui. Tá? Olha o que eu vou fazer, ó. Vou desbloquear aqui. Certo? Ó. Eu gasto dois pontos. Sim e sim. Beleza? Vai perceber aqui, ó. Que vai sobrar três pontos. Quer ver? Agora, quer ver? Deixa eu ver aqui embaixo pra vocês verem, ó. Se eu vir aqui, ó. Sei lá. Netra. Só sobrou três pontos. Certo? Então essa semana eu vou fazer três missões aqui. E aí vou sofrer aqui, entendeu? Pra fazer com os pessoal na live aí. Cadê aqui em cima? O nosso Necraloid aqui. Tá? E aí eu tenho a chance de pegar três fragmentos lá. E aqui pode vir um, dois, três, quatro, cinco. Então eu tenho a chance, né? De vir oito fragmentos. E aumenta muito mais as nossas chances aqui. Mas é mais difícil. Eu confesso que é mais difícil. Mas... É mais pra gente já um pouco a gente live o 15 pra frente. Mas dá uma sofrida aí. Falou, gente? Então é isso aí. Falou? Deixa o like no vídeo. Espero que vocês tenham as nossas lives a partir das oito horas na Twitch. E se quiser conhecer esse jogo novo que eu tô falando pra vocês aí. Fala agora, tô na live aí. Tô jogando aí. Mas se pode esquecer alguma dúvida, pode entrar na nossa live aí. A gente responde também. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Valeu. Tchau.